Ó, beleza, é isso, mano, caramba, já era, galera, mano, tem que vir agora, velho, por favor, mano, vamos lá, galera, todo mundo, levanta a mão pro céu aí, porque agora é o garantido, agora vem, é agora, ela vai vir no garantido, porque assim, mano, se brilhar, tem 50% de chance de vir ela, e vai vir, mano, não é se vir, não, vai vir, a mais linda falou, E é por ela que a gente vai pegar, galera, bora ver, ao som de Avengeros, segura esse brilho, aqui, aqui tá tudo certo, é só pegar, ah não, meu Deus do céu, galera, meu coração tá com, olha o brilho, olha o brilho, olha o brilho, fala, galera, Ziegfeld aqui aonde? Na área, agora, galera, uma área diferente, porque, ó, pelo que eu vi aqui, ó, A minha câmera tá ao contrário, porque agora tá certo, eu não sei, mas a Índia que arrumou, e a Índia poderia tá jogando o quê? O melhor MMO de todos os tempos, que é claro, Tower of Fantasy E eu vou sumonar hoje, galera, pra pegar alguém, pra amar, será, ou não? Talvez, porque, ó, olha isso aqui, ó, Falando no, na coisa? Tá falando de mim aí, cara? É, que eu vou sumonar hoje, pra pegar alguém pra amar, porque você não me ama, eu queria... Eu falei pra você, o que você tá fazendo? Não, vai jogando. Dá uma baixadinha aqui, ó, só uma baixadinha aqui, ó. Você tá no vídeo, dá um oi pro meu vídeo. Vídeo de sumons, eu vou pegar a mina doar ou não? Eu vou... Vai, vai pegar. Vou pegar. E vale a pena? Vale. Aqui, essa... Essa agora. Essa agora. Essa agora. Essa agora. Que corta o tempo e o espaço. Ficou muito bravo. Aí, ó, eu vou sumonar nela agora. Por quê? O que eu tava falando é que eu vou sumonar nela, porque ela é linda, porque eu preciso de alguém pra amar, já que você não deixa te amar. Ela não é só linda, o combo dela de esquiva é bom pra caramba. Olha aí, ó, tá vendo? Mas só fica a boquinha dela linda ali, ó. Você tem que falar, olhando pra minha câmera aqui, aparecendo. O combo mais lindo seria eu e você jogando juntos, entendeu? Nós vimos o vídeo aí da Frig, galera. Ou Friga, sei lá, né? E ela é o atual personagem do Banner, né? Com a dual espada. Eu gosto muito de dual. E, mano, ela é uma dual espada. Aquele outro humano que tem lá, dual meio... Eu posso dizer dual adaga. E ela, sim, é uma dual de espada. O detalhe é que, olhando lá no site oficial... É, olha isso aqui, galera. Eu amo entrar no site do Tower. Olha o detalhe. A gente tava assistindo ali, Log Horizon. É um anime muito bom. E, mano, na moral, essa mina aqui parece a Akatsuki, ó. Só que ela é a Akatsuki versão adulta. Galera, saiu um novo trailer, tá? Que, mano, tá trazendo aqui, na real, né? O novo Gatcha. Na verdade, é a atualização do Tower of Fantasy, chamada 2.0. Então, a Índia fez um vídeo bonitinho falando disso aqui. Eu vou deixar até o link aí pra vocês, tá? Porque não tem... Eu não vi aqui no site ainda muita coisa. Então, eu não vou falar desse Gatcha ainda. Eu vou esperar realmente ele chegar. Aí eu faço um vídeo só dele. Porque hoje a gente vai de friga. Então, quem quiser já ver, tá o link dela aí. Depois eu solto um vidinho mostrando. Mas, mano, isso aqui tá lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Mas, enfim, vamos de friga. Que, mano, eu realmente quero pegar essa mulher, galera. Eu, atualmente, como todo mundo sabe, eu não estou jogando loucamente. Eu não fico logado todo dia no Tower. Isso daqui que eu acho muito legal. Eu sumonei, basicamente, em todos os Gatchas limitados, jogando de boa. E eu peguei a maioria, né, galera? Só não consegui pegar mesmo o Link Cage lá, que era o Mark, né? E, sei lá, mano. O resto eu joguei um pouco lá. Eu acho que se você jogar empenhado esse game, Você consegue realmente sumonar em todas as armas limitadas. Não quer dizer que você vai ter todas. Então, o jogo é muito generoso com os summons. A chance eu acho meio baixa. Não tem a garantia de pegar. Mas, eu acredito que se a pessoa jogar realmente dedicado ali, galera, E a gente tendo aqui os vídeos do chinês, Você vai poder saber se lá no futuro você tem ou não que pegar qual banner, Qual que é melhor, qual que é pior. Então, é por isso que eu tô gravando vários vídeos aí do Tower, Mesmo no chinês, porque, mano, vai ajudar a galera lá na frente. Então, vamos começar nosso primeiro 10x de Avengero, hein? Vamos aí? No 3, no 2, no 1. Ah, mano, já não brilhou, galera. Detalhe, a gente tá bem próximo do pitch, né, mano? A garantia. Então, eu vou jogar, galera, até o pitch, tá? Nesse gate aqui. Mais que isso, eu não jogo, não. Então, se eu jogar no pitch, vai vir uma arma, E não ser ela, eu vou ficar um pouco chateado. Mas, a chance de vir ela é grande, E eu acho que ela vai ser minha hoje. Cadê minha SR? Aí, tá bom. Eu achei com SR, galera, eu podia até cortar já, Porque... SR, irmão, quem que liga? Beleza, 60, vamos mais 10 aí. Agora sim é o gasto normal. 1.500 pra fazer um 10x, bora ver. Boa noite, meus filhos. Ah, não brilhou, mano. Ah, galera. Aí é troll, mano. Troll, 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 velho. Eu vou pular aqui, vai. Não. Olha aí. Não, 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 não. Ó, beleza, é isso, mano. Caramba. Já era, galera. Mano, tem que vir agora, velho. Por favor, mano. Vamos lá, galera. Todo mundo. Levanta a mão pro céu aí. Porque agora é o garantido. Agora vem? Agora vem. É agora. Ela vai vir no garantido, porque é 5. Mano, se brilhar, tem 50% de chance de vir ela. E vai vir, mano. Não é se vir, não. Vai vir. A mais linda falou. E é por ela que a gente vai pegar, galera. Bora ver. Ao som de Avengeros. Segura esse brilho. Aqui já tá tudo certo. É só pegar. Ah, não. Meu Deus do céu, galera. Meu coração tá com... Olha o brilho, olha o brilho, olha o brilho. Eita, que é agora. Mano, esse meu fone de ouvido aqui, ele vibra, tá ligado? Quando dá um, sabe? Um som de grave. O bagulho é muito top. Vamos lá, galera. Vai vir. Vai vir. Mano, eu tenho que vir pra gente poder testar. Ajuda nós, jogo. Ajuda nós. A gente quer testar a arma. Ver se ela é boa mesmo ou não. Ah, que é isso? Meu Deus, SR, velha, mano. Nossa senhora. Não, não é essa não, jogo. Vamos. Mostra, mostra. Meu Deus, galera. Nossa, mano. Meu fone tá vibrando. Ai, meu coração. É agora. Não! Não! Mano, por que isso, jogo? Por que, mano? Veio logo o meu pistolão. E vai ficar no máximo. A gente vai... É isso. É isso, galera. Vamos ver, mano. Poxa, eu não esquentei, né, mano? Devia estar dada uma esquentada. Tá ligado? Tá ligado? Essa chara é uma das mais lindas, mas, mano... Eu queria... Ah, mano... Olha, brilhou aqui, brilhou. Peguei um bagulho aqui, galera. Brilhou, tá vendo? Ah, mano. Nossa, eu vacilei, cara. Nem dá pra jogar mais um 10x, acabou, mano. Ah, mano. Na hora que você chegou, Ashura. Ó, um roxo. Mano, eu nem tenho nenhum desse aqui. O chip, ó. Olha, mano. O chip pra arma que eu não tenho. Aí sim. Ó. Mas eu vou falar um bagulho aqui pra vocês, galera. Eu não peguei a friga. Mas vocês estão vendo a melhor... A pessoa mais linda aqui do pistolão. Ela tá com uma roupa diferente aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu acho que... Eu acredito... Vamos ver uma parada aqui, ó. Nosso pistolão, galera. Já, né? Gastamos tanto que eu acho... Vamos ver. A gente vem aqui, ó. É, galera. Botamos ela não. Botamos mais dois. É isso. Só de raiva, cara. Só de raiva, galera. Eu vou ver uma parada aqui, ó. Olha essa arma como é que fica. E a roupa da mina, né? Se a gente tivesse pego mais uma. Eu não sei se eu gosto mais dessa pistola do jeito que tá. Ou se eu gosto da vermelha e preta. Pô, vermelha e preta combina com a minha roupa, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Você quer ver, ó. Cadê? Ó, eu vou comprar, galera. Um pistolão aqui, ó. Toma. Eu não tô louco! É isso. Só de raiva, moleque. Tome. Olha lá. É isso. Já aqui, né, mano? Tô lascado. Olha lá. Ave Maria! Ih, que bagulho louco, galera. Check! Tchanzão. É, agora nós temos a nossa mina atualizada. Do pistolão, né? Já que vem pistolão, então atualiza. Então tá aqui a versão dela, ó. Versão normal. E agora a nossa tá atualizada. Da hora, né? Se eu... Cadê? Cadê meu pistolão aqui, troca? Olha lá. Já ficou vermelha e preta, mano. Nossa, ficou linda, hein, mano? Linda demais, galera. Olha. Tá, poxa. Porém, uma coisa que eu não gostei do Tower com isso, essas questões de atualização aqui, é que a roupa você troca, mas a arma, depois que você atualiza, ela não volta mais, cara. Isso é um pouco triste. Eu não queria que a arma mudasse a cor, tá ligado? Na real, não que não mudasse. Eu queria poder usar as duas, entendeu? Isso eu achei um pouco chateante, né? Pelo menos a personagem, você pode usar ela com a roupa que vem ou com a roupa atualizada. E aí? Pelo menos eu fico com a minha mina do pistolão mais gato agora, né, galera? E é isso. Se isso foi o vídeo, muito obrigado. Tamo junto. E vamos seguir na live, porque... Infelizmente, mano. Que isso? Que isso? Chegou até um maluco fortão aqui, ó. Se dá mate no dia, tá pra começar. O que está acontecendo? Ué, chega um maluco fortão, a mina, a fortuna? Alô. Que isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês se verem, ó. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você é louco. Esse é o final de vídeo bom, hein? Ó. Olha! E aí? Obrigado.